Deixa eu falar uma coisa para exemplificar. É interessante, eu sou aqui do Nordeste, em Pernambuco, e antigamente as pessoas diziam assim, vamos em boa hora. Aí depois as pessoas aglutinaram, vamos embora. Aí depois disseram, vamos embora, bora, bó. Então, vamos em boa hora para apenas bó, apenas... Então, abstraiu muitas coisas, tá? Então, isso é uma comparação bem simples para mostrar que quando você está mais próximo do hardware, você precisa detalhar mais, você precisa dizer que aquela sequência de bits, aquela palavra binária, ela vai para o registrador específico, depois vai para a ULA, que é a unidade de lógica aritmética, depois volta para a memória, aí vai para o registrador, aí estoura o contador, o Ervo Fluna, estoura o bit aqui, aí tem um bit de paridade, então você tem que trabalhar mesmo a nível de bits. Eu já programei a nível de bits na faculdade. Sendo que quando você está fazendo um projeto, não é? E a programação de baixo nível, ela é muito utilizada quando você quer um processamento mais rápido da sua máquina, do microcontrolador. Sendo que você precisa trabalhar mais, não é? Você precisa programar mais, exige uma energia muito grande. E já a programação de alto nível, como ela abstrai muitos detalhes computacionais, é possível você fazer projetos poderosos com ela. Você, já que você está abstraindo várias coisas, você é capaz de passar mais instruções para a máquina. E você consegue fazer mais coisas em menos tempo, gastando menos energia. E você vai voltar mais instruções aqui. Obrigado.